Oi gente, eu sou a Pathy, bem-vindos de volta ao meu canal. Hoje vocês vão acompanhar um pouquinho do por trás das câmeras de como que é um dia de gravação aqui pra mim. Hoje eu preciso gravar um vídeo pro meu canal, mais especificamente o próximo vídeo que vai ao ar no meu canal depois desse. E nesse vídeo eu quero mostrar pra vocês um pouquinho de como que é a minha rotina e de tudo que acontece em um dia de gravação. Normalmente, no dia de gravação, eu gosto de já ter o roteiro do vídeo que eu vou gravar pronto. Mas no caso de hoje, não foi isso que aconteceu. Inclusive, eu acho legal falar isso pra vocês, né, que nem sempre o que eu planejo dá certo, né, e tá tudo bem. Então hoje eu preciso, antes de gravar o vídeo, escrever o roteiro do vídeo que eu vou gravar. Mas vai dar tudo certo e eu acho que o timing do dia tá inclusive perfeito. Por quê? O que que acontece? Eu moro com o Gabriel, que antes eu falava que era meu namorado, mas agora é meu noivo. Ai, ai, tá ali, tá rindo de mim. Mas enfim, eu moro com ele e agora ele tá de home office. Ele trabalha numa empresa que é presencial, mas por conta da pandemia ele tá de home office. E aí ele tem várias reuniões e vários calls durante o dia e a gente tem que ficar revezando aí. Quando ele tem call eu não posso gravar, quando eu tô gravando ele não pode ter call. Então a gente fica fazendo esses ajustes aí durante a semana. E hoje ele tem um call que vai da 1 da tarde até as 3 e meia. Então nessa janela aí eu não posso gravar o vídeo. Agora são 11 e 17 da manhã. Eu vou começar a escrever o roteiro do vídeo que eu vou gravar já agora. Mas eu sei que eu não posso começar a gravar esse vídeo até 3 e meia da tarde, né. Então só vou poder começar a gravar o vídeo a partir das 3 e meia. Então vai dar tudo certo. E agora o que eu vou fazer é começar a escrever esse roteiro. Não sei se eu vou conseguir terminar de escrever esse roteiro antes do almoço, mas qualquer coisa eu continuo depois. Até há muito pouco tempo atrás eu costumava escrever os meus roteiros num caderninho papel e caneta. O famoso papel e caneta. Deixa eu ver se eu acho aqui inclusive o caderno. Pra mostrar pra vocês. Se vocês chegaram a ver o vídeo de roteiro que tem aqui no meu canal, que é um vídeo onde eu mostro a estrutura dos meus roteiros, você provavelmente tá familiarizado com esse caderninho aqui, ó. Tá cheio de roteiro aqui que eu realmente escrevia com o papel e a caneta. Eu gosto muito de papel e caneta. Tanto é que o meu planner que tá aqui atrás é papel e caneta, né? Eu não consigo mudar 100% pro digital. Porém, eu comecei a fazer os meus roteiros no Word, do notebook, e eu tô economizando muito tempo fazendo isso do meu dia, gente. Sério, porque querendo ou não, quando a gente escreve ali com papel e caneta, a gente perde mais tempo do que quando a gente digita, né? Eu pelo menos digito muito rápido. Então agora eu tô fazendo os meus roteiros pelo Word, e é por ele, então, que eu vou escrever o meu roteiro. A minha estrutura pra escrever roteiros pra todos os vídeos aqui do meu canal ainda é a mesma. Então é aquele formatinho tradicional lá de introdução, apresentação, contexto, conteúdo, encerramento. Eu sempre escrevo essas palavras aqui no Word, e aí eu vou preenchendo, né, cada uma das lacunas, e é assim que eu faço. Então, bora escrever o roteiro. Já coloquei o meu fone aqui, porque eu gosto de ficar ouvindo uma musiquinha, enquanto eu escrevo os meus roteiros pra eu ficar um pouco mais inspirada. E só pra constar, eu já escolhi a ideia do vídeo que eu vou gravar. Então a ideia já tava escolhida, é só o roteiro mesmo que eu preciso escrever. Terminei de escrever meu roteiro, por fim eu fui ali almoçar rapidinho, voltei e terminei. E aí agora, o que eu tô fazendo também, que tá me ajudando bastante, é... Eu comprei uma impressora pro meu home office aqui, né, pro meu canal. Justamente pra poder imprimir os meus roteiros, pra ficar um pouco mais fácil. Porque antes, como eu falei pra vocês, eu tinha o caderninho, né, então meu caderno ficava aqui do meu lado. E aí agora, muitas vezes, eu tô, tipo, compartilhando a tela e tal, aí eu preciso ficar lembrando no roteiro o que eu tenho que falar a seguir. Então não tava funcionando muito bem pra mim, então por isso eu comprei uma impressora. E agora o que eu vou fazer é imprimir esse roteiro. Minha impressora fica debaixo da minha mesa aqui, vou mostrar pra vocês. Então agora eu só vou apertar aqui pra imprimir. Ó, daí eu vou mostrar a impressora pra vocês enquanto ela imprima. Tirei a máquina aqui do tripé. Ó, já tá imprimindo. Ela tá num lugar meio improvisado ainda, porque quando eu comprei ela e ela chegou, ela acabou sendo um pouco maior do que eu esperava que ela fosse. Vou grampear aqui agora. Meu Deus! Pronto, probleminhas técnicos, mas isso aqui é... Deixa eu até tirar essa parte aqui, nossa senhora. Ai, ai. Mas isso aqui é só pra mim mesmo, só pra eu acompanhar, ninguém vê isso nos vídeos. É só pra eu não perder a linha de raciocínio mesmo, sabe? Enquanto eu tô gravando o vídeo. Então tá tudo certo. Imprimi aqui o meu roteirinho, os tópicos que eu preciso cobrir nesse vídeo. E aí agora, o que eu preciso fazer é escolher a roupa que eu vou usar pra gravar o vídeo. Tomar um banho, secar meu cabelo, arrumar meu cabelo e ficar pronta. E esperar o call do Gabriel terminar pra eu poder gravar. Então bora lá pro meu closet pra gente escolher a roupa de um... Sejam bem-vindos ao meu closet, que na verdade é só um corredor, ó. Acho que tá dando pra ver aqui do espelho. Mas enfim, é aqui que as minhas roupas ficam. Eu olhei o clima tempo hoje, agora tá 22 graus. Então não tá muito quente, mas também não tá muito frio. Talvez eu escolha uma blusa de frio mais fininha pra gravar o vídeo de hoje, porque... não sei, vamos ver. Então vou dar uma olhada aqui nas minhas roupas. Talvez eu fique de short e de blusa de frio. Acho que eu vou pegar esse shortinho jeans. Que na verdade a parte de baixo vocês quase nunca veem, né, nos vídeos. Quase nunca aparece. E aí, eu gosto sempre, quando eu tô escolhendo a minha roupa, de olhar os vídeos que eu gravei antes, pra eu não repetir. Tá aqui assim, a maioria das minhas blusas são assim, né. Preto, branco, ó. Tudo aqui, ó, essa pilha de roupas. Vou até puxar ela aqui pra dar pra vocês verem. Tá vendo a minha pilha de blusa? É tudo preto ou branco, então assim, não muda muito, mas eu não gosto de ficar, por exemplo, tô gravando esse vlog com essa blusa. Eu não vou gravar o vídeo que eu vou gravar hoje de tarde com essa mesma blusa, senão vai ficar dois vídeos seguidos com a mesma roupa, entendeu? É uma coisa boba, mas que eu gosto de prestar atenção. Essa blusa aqui, ela é nova. Eu nunca usei ela em nenhum vídeo do meu canal. Ou será que eu guardo essa blusa pra uma ocasião especial de um vídeo? Será? Tem essa blusa branca... Ah, agora eu não sei, tô na dúvida. Bom, eu vou deixar separado essas duas, então. Uma blusa meia manga branca, e essa blusa aqui, e esse shortinho jeans. E agora eu vou tomar banho. E depois que eu tomar banho e for vestir a roupa, eu decido qual roupa eu vou usar. Tô aqui no meu quarto e eu acabei de ver no espelho ali do banheiro, que essa blusa tá suja nesse lugar aqui. Eu não sei se eu estujei na hora do almoço, mas enfim, eu espero que eu não esteja com essa blusa suja desde o começo desse vídeo. Se eu tiver, me perdoem. Ai, Balu. Pronto, gente. Estou prontíssima pra gravar o vídeo. Por fim, eu fui de blusinha branca, já terminei de secar meu cabelo, escolhi um brinco e um colar, passei uma maquiagenzinha, como vocês puderam ver. E quando eu cheguei aqui, era mais ou menos 3 horas, e o Gabriel ainda tava no colo, né? Então eu aproveitei pra gravar um reels, que eu não precisava falar. Então eu já gravei esse reels, e agora eu tô pronta pra poder gravar o vídeo que eu preciso gravar hoje. Mas antes de gravar esse vídeo, o que eu vou fazer é dar uma organizada aqui no meu home office, porque eu vou gravar ele aqui. Como vocês podem perceber, tá uma zona aqui, né? Eu não quis organizar antes de propósito, justamente pra mostrar pra vocês como que é a minha realidade aqui. E pra mostrar pra vocês que isso normalmente rola num dia de gravação, né? Eu preciso tirar um tempinho pra dar uma organizada aqui na casa, pra eu poder gravar o vídeo num cenário apresentável pra vocês. Então é isso que eu vou fazer agora aqui, rapidinho, antes de poder começar a gravar o vídeo. Tudo prontíssimo agora pra eu gravar o vídeo, tirando o fato de que a obra tá fazendo um monte de barulho. Agora que eu falei isso, até que a obra ficou caladinha, mas enquanto eu tô aqui conversando com vocês, vocês vão ver que a obra vai fazer algum barulho. Então hoje vai ser um dia que eu vou ter que ficar lutando contra a obra, pra eu conseguir gravar o meu vídeo, mas acho que vai dar tudo certo. Agora são 3 e 31. Nossa, eu tô muito pontual, né? Eu falei pra vocês que eu queria começar a gravar o vídeo 3 e meia. Como ainda são 3 e meia e o sol começa a se pôr depois das 5, eu acredito que vai dar tudo certo de poder gravar sem as minhas luzes, sem as minhas sombrinhas difusoras. Ó a obra. Vocês tão ouvindo esse barulho? É, gente, é isso. É com isso que eu tenho que lidar toda vez que eu sento aqui pra gravar um vídeo, ó. Ai, ai, mas vai dar tudo certo. E normalmente eu gravo o que eu tava falando, né? Normalmente eu gravo com as sombrinhas difusoras, porque eu tenho gostado muito de gravar, tipo, no finzinho da tarde. Então eu começo a gravar quando ainda tá claro e aí vai escurecendo, então eu já monto as sombrinhas. Mas hoje eu acho que vai dar tudo certo de não precisar montar. Se precisar qualquer coisa eu monto ali no meio do vídeo mesmo, eu falo que eu tô precisando montar as sombrinhas difusoras no meio do vídeo, explico e vai ficar tudo bem também. Mas por hora eu quero aproveitar a luz natural aqui, porque eu acho que fica muito bonito o vídeo quando eu gravo de dia, assim, com a luz natural. Então bora gravar. May God be with me! A obra hoje tá difícil, gente. Tá dificultando aqui a gravação. Tá indo. Tô conseguindo gravar alguns takes aqui picadinhos, mas toda hora eu tô tendo que parar, esperar. Mas tá tudo certo. Ó, gente, como eu tô gravando esse vlog e o vídeo, a bateria acabou de começar a piscar. E aí, ó, eu falei pra vocês no vídeo que eu fiz um tour atualizado dos equipamentos, que eu comprei outra bateria, né, uma bateria extra pra câmera, pra esses casos. Se eu não tivesse essa bateria extra aqui, eu ia precisar esperar essa bateria que tá aí agora, piscando. Eu vou até filmar aqui no celular pra mostrar pra vocês, ó. Pera aí. Ó, vocês estão conseguindo ver? A bateria está piscando. Isso significa que a bateria tá acabando. Então, eu teria que esperar essa bateria carregar, o que demora cerca de duas horas, uma hora e meia, duas horas, pra depois voltar a gravar o meu vídeo. E aí, quando isso acontece, é horrível, porque eu tô aqui na vibe agora de gravar, eu tô aqui, né, se prendendo a energia que eu preciso colocar aqui na gravação do meu vídeo. Se eu preciso fazer uma pausa pra esperar a bateria carregar, eu meio que perco o mood, vai escurecer aqui, eu não vou poder filmar a luz natural mais igual eu tô fazendo. Então, enfim, o que eu vou fazer agora é trocar a bateria, que é essa bateria aqui, a extra, eu sempre deixo ela carregadinha. E aí, essa bateria que eu vou tirar agora da câmera, eu já vou colocá-la direto aqui pra carregar, pra eu sempre ter uma bateria extra carregada. Isso me ajuda muito. Então, só vou trocar a bateria aqui e vou continuar gravando o meu vídeo. Uhul! Gravando esse take apenas pra mostrar pra vocês que eu tô de pé agora e que eu arrumei o tripé. Eu tava sentadinha gravando o vídeo, daí eu arrumei o tripé pra eu conseguir gravar em um outro ângulo. Pra eu gravar em outros ângulos, é literalmente isso que eu faço, gente. Eu vou dobrando o tripé, esticando o tripé e mudando o tripé de posição. E aí, na edição, eu só simplesmente coloco. Eu não coloco nenhuma transição, eu só mudo. E aí, a pessoa que tá assistindo fala, Opa! Então, isso tudo eu também coloco no meu roteiro, tá, gente? Todas as transições, mudanças de lugar e tal. Antes de começar a gravar o vídeo, eu já sei todas as cenas, todas as mudanças que vão rolar. Então, só pra deixar aí bem claro pra vocês isso também. Pronto, gente! Consegui terminar de gravar o vídeo! Nossa, eu tô muito feliz, sério. É um alívio tão grande. E ó, pra vocês verem. São 4h23 da tarde, até que não foi rápido. Normalmente eu demoro uma hora, uma hora e meia, às vezes até 2h, dependendo de quão chata a obra aqui da frente tá. E hoje até que foi rápido, né? Eu tô feliz, tô descontrolada aqui. Achei que fluiu bastante a gravação do vídeo. E aí, agora o que eu preciso fazer é tirar a foto da thumbnail do vídeo. Nunca esqueçam de fazer isso, gente, enquanto vocês estão gravando. Por conta de tá com a mesma roupa, de fazer sentido ali a thumbnail pro momento e tudo mais. Então, tem dias que eu tô fazendo isso antes de começar a gravar o vídeo. Outros dias, quando a obra tá muito chata, eu pego um momento ali que a obra tá fazendo muito barulho pra aproveitar pra tirar a foto da thumbnail, pra já ficar pronta. E, na maioria das vezes, eu deixo pra tirar assim que eu termino de gravar o vídeo, como é o caso desse vídeo agora. Então, bora tirar essa foto da thumbnail. Foto da thumbnail tirada. Eu tiro com a mesma câmera que eu filme. Eu já deixo ela programada pra tirar 10 fotos seguidas. Então, eu aperto o botão, depois de 10 segundos, ela tira 10 fotos seguidas. E eu faço isso algumas vezes. Então, eu termino com algumas centenas de fotos aí da thumbnail pra eu escolher. E aí, agora que eu já gravei o vídeo e já tirei a foto da thumbnail, a próxima coisa que eu vou fazer, que eu faço sempre e todos os dias de gravação, é pegar o memory card que tá enfiado aí na câmera agora e colocar no notebook pra eu passar os arquivos pro meu HD e depois mandar os arquivos pra minha editora editar. Eu tô aqui agora com o meu outro memory card. Então, o que eu vou fazer é tirar esse memory card que tá na câmera agora e usar esse aqui pra gravar esse processo, né? Então, eu só vou trocar o memory card aqui e já volto com vocês. Pera aí. Já tô aqui com o memory card na mão, que eu tava usando pra gravar todos os takes desse vlog até então e que eu usei pra gravar o vídeo que eu gravei hoje, né? Então, o que eu vou fazer é colocar o memory card aqui no adaptador, colocar o adaptador no notebook e eu vou ligar aqui no notebook também o meu HD externo. Porque a primeira coisa que eu faço é passar os arquivos da gravação pro meu HD e depois eu passo do HD pro Google Drive, que é o lugar que eu envio os arquivos pra minha editora. Eu vou abrir aqui o meu HD, vou criar uma pastinha. Eu tô só narrando aí pra vocês que eu não tô compartilhando a tela, mas ó, eu tô criando aqui uma pastinha agora pro vlog, que é esse vídeo que eu tô gravando agora, e outra para o vídeo que eu gravei, que vai ser o próximo vídeo que vai ao ar no meu canal, que é a estratégia de vídeos relacionados. Então agora eu abro aqui a pastinha do memory card e aí agora eu vou ter que fazer um trabalhinho aqui de curadoria pra eu poder selecionar os takes que eu filmei pro vlog, pra esse vídeo aqui, e os takes que eu filmei para o vídeo, né? Que eu vou mandar separadinho pra minha editora. Nessa parte aqui da curadoria, uma outra coisa que eu faço também é separar os takes que de fato tem falas minhas que vão precisar ir pro vídeo, porque muitas vezes eu começo a gravar um take e aí a obra começa a fazer barulho, e aí eu paro, sem conseguir ter falado nada que vai precisar ir pro vídeo. Então esses takes eu excluo, porque minha editora não é obrigada a ficar fazendo essa pesca aí de takes que eu de fato falei, né? Então eu já mando tudo certinho pra ela, tudo na ordem que eu gravei, pra ela só poder editar ali numa boa. Então é essa curadoria aqui que eu vou fazer agora. Ai, ai, vamos lá. Vou pegar aqui o fone de ouvido, pra eu escutar o que eu tava falando, e aí eu vou separar aqui nessas duas pastinhas pra já poder mandar esses dois vídeos pra ela. Prontinho, vai demorar aí uns 15 minutinhos pra poder passar pro meu HD. Aí o que eu vou fazer agora já vai ser criar as pastinhas lá dentro do Google Drive, pra quando tiver no HD, eu já poder arrastar lá pro Drive e mandar o link pra minha editora. Pronto! Agora eu vou precisar esperar, então, os arquivos passarem pro meu HD e depois do HD pro Drive. Pro Drive demora mais um pouquinho, acho que por conta da internet, não sei. Mas a passagem de arquivos do meu HD pro Drive costuma demorar cerca de 30 minutos, uma meia horinha aí. E aí depois que eu passo pro Drive, eu gero um link dessa pastinha que eu criei pro vídeo e mando por e-mail pra minha editora. E é isso que eu faço em um dia de gravação aqui para o meu canal. Agora eu vou fazer outras coisas ainda, né? Agora são 4h41 da tarde, então hoje um dia até que rendeu bastante. Eu tenho outras coisas pra fazer ainda, mas que não estão relacionadas com a gravação de vídeo pro meu canal especificamente. Mas em questão de gravação pro canal, é isso que rola aí no meu por trás das câmeras. Eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar aí de pertinho comigo como que é um dia do meu backstage aqui, né? Tudo que rola. Pra eu, de fato, gravar um vídeo aqui pro meu canal, né? Eu já cheguei a gravar alguns vlogs mostrando pra vocês como que é uma semana de trabalho minha ou como que é um dia de edição pra um vídeo aqui do meu canal na época que eu não tinha editora. Deixa eu ver o que mais. Ou como que é um dia de trabalho meu especificamente, né? Sem falar dia de gravação. Mas hoje eu decidi gravar como que é um dia de gravação falando especificamente da gravação mesmo pra vocês poderem acompanhar. A única coisa que muda de um dia de gravação pro outro desse vídeo aqui que eu gravei hoje é que muitas vezes eu gravo de noite então eu preciso pegar as minhas sombrinhas difusoras que vocês estão vendo ali atrás pra montar e colocar aqui pra ficar uma iluminação melhor. E hoje eu acabei não usando por conta do horário que eu escolhi pra gravar o meu vídeo, né? Hoje tá um dia super bonito aqui. Então super céu azul. Vou até mostrar pra vocês, ó. Olha que dia lindo! Tá bem bonito aqui o dia hoje. Então como tá um dia lindo e um dia aberto um tempo aberto, né? Um sol eu acabei não precisando usar os meus equipamentos de iluminação mas normalmente é isso que muda de um dia pro outro. E eu normalmente também começo o dia já tendo o roteiro pra eu só precisar preocupar em ir lá e gravar o vídeo. Fora isso, o que eu tenho pra dizer é que normalmente em dias de gravação eu preciso acordar psicologicamente preparada pra eu gravar um vídeo pro meu canal. Porque eu não sei se vocês já repararam mas eu desprendo muita energia pra eu conseguir gravar os meus vídeos nesse bom humor nesse alto astral de sempre. Então eu preciso tá muito bem pra eu poder gravar, né? Pra eu tornar um dia de trabalho meu como um dia de gravação. Então tem isso aí também. Às vezes eu acordo e falo hum, tinha que gravar um vídeo hoje mas não vai rolar porque eu não tô tão animada e hoje eu tô aqui ligada no 220 então acabou rolando a gravação de dois vídeos esse vlog e o vídeo que eu gravei sobre vídeos relacionados que é o próximo vídeo que vai ao ar no meu canal. Então se você ainda não é inscrito no meu canal já se inscreve pra não perder nem o próximo e nem mais um nenhum vídeo no meu canal. Gente, olha o meu descontrole. É dias assim que eu preciso usar pra gravar os meus vídeos porque eu fico descontrolada assim e aí eu posso ser quem eu sou e aí vocês podem conhecer um pouquinho mais da minha personalidade gostar mais de mim e por aí vai, né? É assim que a gente humaniza um conteúdo então eu vou finalizar esse vídeo agora porque como eu tô ligada no 220 se deixar eu fico aqui falando até amanhã então até o próximo vídeo do meu canal não se esqueçam de deixar um like e tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Ai eu não quero falar tchau! O que que acontece? Gente! Eu amo gravar vlog sério vocês gostam de vlog? Vocês querem que eu traga mais vlog pra cá? Enfim eu amo mas eu vou nessa tchau! Tchau!